Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara E a pedido de vocês, hoje eu trouxe ele aqui, né? Pra gravar o vídeo que vocês tanto pediram, que é ele narrando, eu me maquiando, gente do céu Uma peleja pra conseguir fazer ele gravar esse vídeo, né amor? Eu já tinha vindo antes, se você quisesse Ah, ele já teria vindo, gente, faz até tempo que eu disse pra ele que eu queria que ele gravasse E ele fazendo hora, mas hoje vai sair esse vídeo, né? Hoje vai dar certo, então Vamos lá gravar esse vídeo Mas antes, já deixa aqui a curtida de vocês, tá bom? É muito importante vocês curtirem esse vídeo Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra vocês receberem notificação quando chega Tá meio com, bem pequenininho Eu posto vídeo toda quarta e sexta-feira Quarta-feira meio-dia e sexta-feira duas horas da tarde, então já ativa aí o sininho, tá? Também me sigam lá nas minhas redes sociais, meu Instagram é Jennifer Bárbara Underline E o TikTok é Jennifer Bárbara Underline, então cuida e vai lá me seguir também, tá meninas? E roda a vinheta! Começar, né? Diz ela que limpou a pele e botou a base Né? Vai! Ela tá passando a base, né? Eu não sei porque eu quero rir É a base, né? Que ela falou Ela falou que era a base, então é a base Aí... Gente, eu vou ter que falar aqui nesse Foi porque eu vacilei Eu disse a ele que eu já tinha limpado a minha pele Quem dissesse que eu errei ia só passar a base Eu vacilei, né? Aí quando eu vim toquei, eu... Hum... Pra mágoa ficar tudo calada Acho que a base é pra cobrir os poros Porque tipo, os buracos debaixo do rosto dela tão sumindo Aí... Quando a pessoa se maquina, o que faz essa cara mesmo? Que cara feia, cara Essa é a cara que tá fazendo Hum... Vamos lá Nariz Tô mais baixando aqui pra poder ver no espelho Porque não dá pra... Primeiro ela faz um lado Eu acho que é pra ver a diferença Pra ver se muda alguma coisa Fala, meu Deus Ela fica mais estranha Assim... Ela tá comendo um pouquinho pra ver se é bom Pra ver se a base é boa mesmo Não tinha muita boca, tá sujo Com a gente com uma coisinha que suja Com a gente da boca, a gente tem que limpar assim, ó Tá sujo, agora tá limpo Ainda tá, ainda Vem ela agora com uma esponja Ela botou e tá tirando de novo Porque ela tá tirando agora Ela tá tirando Acho que ela não gostou, não Acho que ficou estranho mesmo Agora ela vai tirar, então É que quando a pessoa passa sem nada é pra tirar Se tu passou com nada, então não tá tirando Porque não tá tirando Isso aí vai botar pra dentro dos buracos dos poros Isso aí vai ser base líquida também Como ela passou uma base primeiro, deve ser outra base Sei não É, deixa eu ver Primeiramente Agora ela vai passar Acho que deve ser um corretivo Só ela fala que tem corretivo Então isso aí peça um corretivo Então deve ser um corretivo Tá ficando estranho Ah, isso aí é pra afinar o nariz É não, não é pra afinar o nariz não Aquela feira cara que não era não Pra tirar a olheira Você pode passar isso aí pra tirar a olheira Toda vez você quiser, gente Quando eu acordar de manhã Você acorda com a olheirazinha A pessoa passa Toda vez eu passo também Quando eu vou de manhã Toda vez eu passo, né? Ela não gostou não Ficou estranho de novo Mas tu não já passou a esponja Agora tu vai passar de novo Duas vezes Ela passou duas vezes Tá certo Então ela tá pra dentro dos poros dos olhos agora Não tô entendendo Porque ela tá passando a esponja Tipo duas vezes Ela devia ter passado logo tudo Depois eu passava a esponja Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi Mostra que tá dando certo Tá ficando gatinha Ah, isso daí Deve ser pó É pó É pó Atrás tem o nome, é pó Pó facial Mas ela usa só um Não usa o outro não Hum, isso daí deve ser É pó Ela vai dando os batidinhas Pra não soltar muito Batidinhas tipo assim No côncavo Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Sim, ó No côncavo Pra cima Que é pra marcar É bonitinho Hum Na testa também Você passa um pouquinho na testa Ele aumenta um pouquinho a testa Aí do outro lado, né Pra ficar igual Que nada a ver, né Foi só do lado No côncavo Do outro lado Acho que é pra diminuir a testa É Aumenta ou diminui? Não, é pra diminuir a testa Ela faz isso pra diminuir a testa É porque ela quer diminuir tudo Nariz Rosto Testa Quando terminar O rosto fica pesado Normal Hum Quando termina a maquiagem E o rosto ficar pesado Isso é normal Porque tem um peso a mais Tipo, tem outro rosto na frente É, isso é uma piada Bem gostosa Hahaha Vou rir de ti Agora ela pegou um tipo de Acho que é blush Blush e pó É, blush Dez cores Que eu vi atrás Lá vai ela Continuando Com as batidinhas no blush Vai continuar dando batidinhas no rosto Batidinhas no rosto Tipo, do mesmo jeito No côncavo No côncavo Mesmo jeito Aqui é o côncavo É pra mim Se meta não Pra mim é É bom Não vejo que eu tô falando Que é o côncavo Do côncavo Não sei o que é do côncavo Não sei o que mais é o côncavo É Isso aí pra mim agora é o côncavo É o côncavo Gente A bochecha virou o côncavo Não é a bochecha É aqui em cima Ó Viu, ó Você tá fazendo aqui em cima Então aqui em cima é o côncavo Agora tem aquele Aquele cara do Dos animais Ela continua Não batidinhas no rosto Aí bate mais um pouquinho No rosto Ela sabe que isso É agradável Tá batendo no rosto Tipo, deve ser muito Eu acho que isso daí É um negócio brilhoso Isso daí É um brilho Iluminador Esse pincelzinho Que ela passou Tanto tempo atrás Agora ela vai Iluminando Seus belos olhos Sem jeito Mas Muito vergonhada Mas iluminando Seus belos olhos Iluminando os olhos O outro Aqui é os olhos Não, tô vendo Não direito não Porque a câmera tá no meio Embaixo dos olhos Na cavidade dos olhos Acho que ela tá passando Uma cor tipo Ela misturou duas cores Ela misturou tipo Um douradinho mais Claro E um dourado mais escuro Não tem pincel pra isso não Ela passa o dedo Faltou o pincel nessa hora Outro iluminador Que deve ser Eita que aí Que é pó Ser derramado Eita isso tudo Vai no rosto Eita Esponjinha de novo No rosto Batidinhas Embaixo dos olhos Da cavidade dos olhos Agora Mais Batidinhas Não é uma Ah é uma esponja Mas é outro tipo de esponja Agora Ela botou o pó Agora ele tá tirando Botou o iluminador E tá tirando o iluminador Não tô mais entendendo Ela Ela agora me deixou Meio confuso Batidinhas Em cima do bigode Pra esconder Os cabelinhos Continua passando Esponja E não acaba não Essa esponja E é esponja finita E aí Piscar a esponja Da toda Se abrindo Piscar a esponja Da toda Se abrindo também A pobre é cartigada Demais O segredo da maquiagem Gente É a esponja Não pode parar De passar esponja Quanto mais esponja Melhor Ela vai passando Esponjinha Com um pozinho No côncavo Inferior Agora no inferior Foi no superior Agora no côncavo Inferior Ela passando esponjinhas É assim Quando ela vai se Maquiar Ela demora Muito tempo Mas se ela não usasse Esponja Ia ser muito rápido Gente Muito rápido Então o problema É demorar a esponja O problema É dar maquiagem É a esponja Ai meu olho Caiu o pó dos olhos A todos os homens Que reclamam Da mulher se maquiando É só esconder as esponjas Ai pronto Aí que vão demorar mais Agora vai dando Uma limpezinha No pincel No outro pincel Acho que as pincel Ela ainda não usou hoje É outro tipo Tudo a mesma coisa Mas tipo Pra ela Tudo é Pra ela é diferente Mas pro céu Pra ela Uma é pra uma coisa Pra outra Mas tipo Pra mim Tudo é Tem os cabelinhos Que daria pra usar Mesmo jeito Agora ela vai passando Acho que isso aí Deve ser O pó é por último Acho que isso aí é pó Deve ser pó Ela passa um pozinho No rosto Dá uma limpezinha Passa um pozinho Pro côncavo inferior No côncavo superior No côncavo superior E côncavo inferior Inferior Superior Isso aí é pra tirar o excesso Não Ela passou Não tá tirando É Passou no olho Quer dizer Tudo que ela fez até agora Foi por algo abaixo Que ela passou o pó Por cima de tudo E ela vai tirar agora Vai borrar desse jeito Passando água no rosto É bom Ventinho Vai Minha maquiagem Que eu fiz no que dia Ficou muito melhor Que essa Mas Continuaremos Bota aqui em cima Aqui em cima Aqui ó Acho que é aqui Aqui ou é do outro lado Botar nos cards É Porque Ficou muito melhor Que essa Cara Sem dúvida Ponto Quem quer que eu faça Um vídeo Fazer a churvanceira Dela Aí bota aí Que eu faço Fazendo a sobrancelha Meu namorado Fazendo minha sobrancelha Fazendo pintando Com isso daqui Fazendo mesmo Design de sobrancelha Design 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 de sobrancelha Fazer o design Na sua sobrancelha O batom 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 Que gatinha Ah 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 Um marromzinho Nos olhos Porque o tipo Marrom Se a pessoa tiver um pouquinho De olheira Ele disfarça O de baixo Porque o marrom Fica em cima Ah 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 É pra isso Ah 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 Passando no Na cavidade Superior dos olhos Esse daqui é o que? A cavidade superior dos olhos Seu rosto brilha mais Que esses iluminadores todos Meu rosto brilha mais É porque eu tô com muito iluminador Mas brilha mais Sem iluminador E eu passo E ela passa E ela passa E ela passa Com o dedo Porque eu acho que pra isso Faltou pincel Faltou dinheiro pra comprar os pincel Nessa hora Acho que ela Acho que ela se tocou Ah não Ela pegou o glit Não tem pincel mesmo Ela não tem pincel pra cola Viu, viu Eita gatinha Ai Deus Eu sou meu Tô gostado Eu sou meu Gatinha Gatinha Obrigada Eu deixei te reclamar Que é pra gueto Você tá limpando meu beijo? Não Você limpou meu beijo? É isso Mas vou te beijar Não limpei seu beijo Do que vocês acharam Do narrador Porque aqui Aqui é o que? Aí é o côncavo Tem um côncavo superior E o côncavo inferior Aqui é o côncavo inferior E aqui é o côncavo superior E aqui é a cavidade dos olhos Né? Aqui é a cavidade dos olhos E não é o côncavo Tá? Quando eu falo aqui O côncavo é aqui É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Gente Isso daqui meu chega Tá da hora de tanto rica Eu não tava me aguentando Ai Mas Espero que vocês tenham gostado Da minha make Espero que vocês tenham gostado Do narrador aqui Dessa make E aí qual a nota vocês dão Pra esse narrador aqui Eu dou O que? Dez? Claro Eu dou um Um quatro Um quatro Um quatro Porque o côncavo Eu tô dando é muito Porque o côncavo Aqui na bochecha Foi o auge Um quatro Um quatro Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aqui A curtida de vocês Tá bom? Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Pra vocês receberem notificação Quando chegar vídeo novo Aqui no canal Eu posto vídeo Toda quarta e sexta-feira Tá? Então já cuida E ativa aí Esse sininho E se vocês também querem Que ele venha fazer Uma make atualizada aqui Que é isso Que se aperfeiçoou Se vocês querem ver Esse vídeo aqui Já comentem aí Já deixem aí nos comentários Pra me trazer ele Mais uma vez E é isso, né amor? Beijos E até a próxima Acabou? Acabou Vou pegar a pinça agora E bora fazer Não Ai não